Específicas, nós desenvolvemos um manual para cada categoria, onde nós debatemos sobre o estilo de jogo proativo e reativo, onde o estilo de jogo proativo está direcionado a que as nossas equipes, Xandô Mundã, serem protagonistas dentro do jogo. A virtude que nós queremos desenvolver com as nossas equipes, nós trabalhamos no maior clube chinês e trabalhando no maior clube chinês nós devemos transmitir esta mentalidade aos nossos atletas. Nós precisamos estimular e desenvolver esta metodologia, este pensamento proativo. O proativo é quando eu tomo a iniciativa do jogo. E não quando eu espero o adversário e eu reajo a uma ação do adversário para eu promover uma reação. Não, eu tomo a iniciativa, eu tenho a bola, eu domino o jogo, eu sou o protagonista do adversário. Então, as características do futebolista do Xandô Mundã, as características das equipes do Xandô Mundã, o microciclo integrado, a sessão de treino e os blocos de construção. Aí eu digo aí. Eu digo aí. Eu digo aí.